Próxima carreira, eu vou repetir o procedimento, gente, é muito simples. O primeiro ponto em tricô. No segundo ponto, eu faço o aumento. Pego o ponto da base, olha, é esse ponto aqui, que está na base do segundo ponto. Terço em tricô e não tiro o ponto da agulha. Aí, eu venho no ponto que está na agulha e teço um tricô. E os próximos pontos da carreira, eu teço em ponto tricô. Viro o trabalho. E vamos lá pra nossa sequência. Isso aqui eu vou repetir por todo o trabalho, até atingir o tamanho que eu quero o chale. Ó, o primeiro ponto em tricô e no segundo ponto eu faço o aumento. Aqui já fica mais fácil da gente ver o ponto. E vamos lá.